Nós temos um vídeo no canal onde nós fizemos essa ligação aqui, então nós ligamos essa boia elétrica que vai ficar dentro da caixa d'água inferior ou cisterna, mais esse sensor de nível que vai ficar na caixa d'água superior a uma bomba d'água monofásica com tensão em 127 volts. E hoje nós vamos estar acrescentando a essa ligação essas duas lâmpadas aqui de sinalização, sendo que a lâmpada amarela nós vamos usar para indicar para a gente quando a cisterna estiver vazia. Já a lâmpada verde nós vamos usar para indicar para a gente quando a bomba d'água ela for ligada, ou seja, quando a caixa d'água superior estiver enchendo. Então, como eu disse para vocês, essa ligação foi feita em tensão de 127 volts, sendo fase e neutro. Percebe que nós temos aqui o fio azul, que é o neutro da rede, já o fio amarelo, ele é a fase entrando nesse primeiro disjuntor aqui. Como vocês podem ver, aqui nós usamos dois disjuntores. O primeiro ele vai ligar a bomba, já o segundo ele vai ligar o comando. Então, aqui nós entramos com a fase nesse primeiro disjuntor que vai ligar a bomba, saindo com essa mesma fase desse disjuntor, nós passamos com ela pelo contato de potência da chave contatora e ligamos direto um dos outros fios da bomba. Já o neutro passa também pelo contato de potência da chave contatora e liga o outro fio da bomba. Então, essa é a ligação do circuito que vai alimentar a bomba. Já a ligação do comando, percebe que a mesma fase que entra no disjuntor do circuito da bomba, ela entra também aqui no disjuntor do comando e saindo do disjuntor do comando, essa fase, ela é ligada direto aqui ao fio preto da boia elétrica, como eu disse para vocês, vai ficar aí dentro da cisterna. Já o fio marrom dessa mesma boia, ele é ligado direto a um dos fios do sensor de nível, como vocês podem ver aqui. E o outro fio do sensor de nível, ele é ligado direto ao boine A2 da chave contatora, que é um dos boines de alimentação da bobina dessa chave contatora. Por último, nós pegamos o neutro, o fio azul, que foi ligado à entrada aqui do contato de potência da chave contatora e ligamos ele direto ao boine A1, que é o outro boine de alimentação da bobina dessa chave contatora. Agora, para a gente já fazer a ligação dessas duas lâmpadas de sinalização, nós vamos pegar esse mesmo neutro aqui, que foi ligado ao boine A1 da chave contatora e já vamos ligar esse neutro direto a um dos boines aqui de ligação das duas lâmpadas de sinalização. Então, já vamos fazer essa ligação. Vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então, aqui nós já fizemos essa ligação, pegamos o neutro que foi ligado ao boine A1 da chave contatora e ligamos direto aqui a um dos bornes de ligação das duas lâmpadas de sinalização, como vocês podem ver aqui. Feito isso agora, nós vamos pegar o fio azul da boia elétrica, que vai ficar aí dentro da cisterna. Então, nós vamos sair com esse fio azul aqui e vamos ligar ele direto ao outro lado aqui da lâmpada de sinalização, que vai estar indicando para a gente quando a cisterna estiver vazia. Já vamos fazer essa ligação também. Vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então, aqui nós já fizemos essa ligação também, pegamos o fio azul da boia, levamos até a lâmpada de sinalização e ligamos direto ao outro borne aqui dessa mesma lâmpada, que vai indicar para a gente quando a cisterna estiver vazia. Feito isso agora, nós vamos pegar a fase que está saindo aqui do contato de potência da chave contatora. Percebe que é a mesma fase que liga a bomba. Então, nós vamos ligar essa mesma fase ao outro lado dessa outra lâmpada aqui de sinalização, que vai estar indicando para a gente quando a bomba for ligada, ou seja, quando a caixa d'água superior estiver enchendo. Então, já vamos fazer essa ligação também. Aqui nós já fizemos essa ligação, pegamos a fase da saída aqui do contato de potência da chave contatora. Percebe que é a mesma fase que liga a bomba. Então, nós ligamos essa mesma fase direto ao outro borne de ligação dessa outra lâmpada aqui, que vai indicar para a gente quando a caixa d'água superior estiver enchendo. Vamos agora já isolar esse fio com fita isolante, ligar também o disjuntor que alimenta a bomba, mais o disjuntor que alimenta o comando, para a gente já testar essa ligação na prática. Então, aqui nós já isolamos o fio da boia e ligamos o disjuntor que vai alimentar a bomba d'água, mais o disjuntor do comando. Feito isso, agora nós vamos simular aqui a caixa d'água enchendo, ou bomba d'água ligada e cisterna vazia. Então, vamos colocar já a boia elétrica aqui em posição de cisterna vazia. Percebe que a lâmpada já acende, indicando que a cisterna está vazia. Com a cisterna vazia, mesmo que falte água na caixa d'água superior, a bomba não liga. Percebe que fechando aqui o sensor de nível, então fechando o contato do sensor de nível, a bomba não liga, pois a boia elétrica da cisterna está em posição de cisterna vazia. Percebe agora que esse comando que a gente fez, ele só vai ligar a bomba d'água quando a cisterna estiver cheia. Então, com a cisterna cheia, a boia muda de posição, desligando a lâmpada de sinalização, indicando que a cisterna está cheia. Com a cisterna cheia, abaixando o nível de água da caixa d'água superior, o sensor de nível fecha o contato e já liga a bomba, mais a lâmpada verde de sinalização, indicando que a caixa d'água superior está enchendo. Enchendo a caixa d'água superior, o sensor de nível abre o contato, desligando a bomba mais a lâmpada de sinalização. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples. Eu espero ter ajudado vocês. Lembrando que nós temos uma playlist no canal, onde nós mostramos mais ligações, mais automações de bombas d'água. Curta, compartilhe e deixe seu like. Se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito. E aí E aí